Olá, pessoal, tudo bom? Em nosso último encontro, falamos sobre os aspectos políticos do Segundo Reinado. As disputas entre liberais e conservadores pela autonomia ou não das províncias, Dom Pedro II, utilizando o poder moderador para controlar os dois partidos políticos, falamos também sobre o parlamentarismo ao contrário às avessas, vimos também que o Segundo Reinado foi um período de certa tranquilidade política e um dos fatores que garantiu a tranquilidade política desse período é um dos produtos mais importantes da economia e da história do nosso país. Estamos falando do... Café. Pessoal, hoje é dia de falar de Segundo Reinado. Hoje é dia de falar de café. Cafézinho, tá, pessoal? Vamos lá? Bom, ampliando aqui um pouquinho o leque, o Brasil teve na sua história alguns produtos principais. Então, por exemplo, quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, o Nordeste era o centro da economia do nosso país, era o centro da economia do nosso país, principalmente devido à produção açucareira. Então, o Nordeste, o litoral nordestino, era o foco da produção açucareira. O açúcar, que era o principal produto português aqui no Brasil, é revendido na Europa lá a preços altos. Então, foi o ciclo da cana, o ciclo do açúcar. Depois do ciclo do açúcar, que entra em queda ali logo após a invasão holandesa, a gente tem o chamado ciclo do ouro. O ouro é descoberto no Brasil em 1695 pelos bandeirantes. O século XVIII, em Minas Gerais principalmente, é o século do ouro. O ouro é a principal atividade econômica do nosso país. Concentra a escravidão, levou até a mudança de capital. A capital do Brasil era Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Aí, mais tarde, foi transferido para Brasília. Então, o Brasil já teve três capitais. Então, passamos pelo ciclo da cana, do açúcar, o ciclo do ouro e chegamos agora no chamado ciclo do café. E o café vai ser o principal produto do Brasil. A gente vai ver muito bem isso hoje, durante muito tempo. O Brasil era o café. Uma planta que dá ouro em cachos, o ouro verde do Brasil, o café, portanto, um produto muito importante para a economia. Certo? Bom, para a gente começar, é uma fotinha que representa, né pessoal? Olha aí, um pezinho de café, para quem nunca viu, tá? O interior de São Paulo, hoje não, né? Mas foi muito importante na produção de café, a região que eu moro, por isso que eu estou falando, tá? Quando a gente fala do café, um pouquinho da história dele. O café é uma planta africana, tá? Então, a sua origem, provavelmente, é ali na região da Etiópia. No Brasil, ele começou a ser cultivado no Pará, então, não foi aqui no Sudeste que o café começou a ser cultivado. O cultivo do café no Brasil começa na região norte, no Pará, só que ele vai encontrar o melhor clima mesmo para ele, para o café, aqui no Sudeste. Então, ali por volta de 1760, ele vai para o Rio de Janeiro, na região ali da Serra do Mar, da Mata Atlântica, do Vale do Rio Paraíba, e ali o café vai encontrar um clima muito propício para a sua produção, tá? A partir dali, ele vai se expandir para o Vale do Rio Paraíba, Rio Paraíba, né, pessoal? Ali é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a produção cafeira, ela se estende pelo Vale do Rio Paraíba, e a partir dali, ela entra para o interior de São Paulo. Então, esse mapinha, ele mostra isso, ó. Então, a graduação de cores, ela mostra, ó, marrom mais escuro aqui no litoral, onde começaram a... começou a produção. Perceba que a proximidade com o mar, com o porto, era muito importante, por quê? Quase todo o café produzido, quase todo o café produzido, ele era exportado ou para a Europa ou para os Estados Unidos. O hábito de beber café, o café passa a ser apreciado aqui na América e na Europa, ali no começo do século XIX. Então, a produção brasileira, ela era para o exterior, para exportação. Estar próximo do porto, próximo do oceano, facilitava o quê? A venda dessa mercadoria, certo? Então, o café, ele tem... ele é de origem africana, ele começa a sua produção no Pará, mas não vai dar muito certo. Então, ele vai se dar bem mesmo no Rio de Janeiro, e ali, pelo Vale do Rio Paraíba, ele entra em São Paulo e vai para o interior de São Paulo, onde ele vai se dar bem mesmo, tá? Mas muito bem mesmo. Bom, falamos um pouquinho sobre o histórico, agora o modelo de produção. Para tudo, pessoal, atenção, ó. Vestibular. Modelo de plantation, sistema de plantation. É um modelo de produção que tem quatro características que não mudam, tá? Ah, por que eu parei aqui? Para falar que é muito importante, pensando no vestibular. Esse modelo, ele serve para o algodão nos Estados Unidos. Ele serve para cana, aqui no Brasil, e ele serve para o café também. É o mesmo modelo de produção que tem características que não mudam. Então, vamos lá. Caiu no vestibular. Ah, quais são as características do sistema de plantation, sistema de plantação? Monocultura. O que significa isso? Policultura, vários produtos. Então, no sistema de plantation, você tem um produto principal. Nesse caso aqui, o produto principal é o... É o cafezinho, certo? Mas poderia, por exemplo, ser a cana. Poderia ser o algodão nos Estados Unidos. Então, o sistema de plantation, ele tem como característica um produto principal. É lógico que não quer dizer que só tem um produto que é produzido. Não é isso. Mas você tem... A economia, ela é baseada... É baseada em um único produto. No caso aqui, o café. Outra característica desse sistema. Mão de obra escrava. O trabalho, quem executa o trabalho é o escravo. Então, você usa a mão de obra escrava para realizar a atividade econômica. Segunda característica. Terceira. Latifúndios. As propriedades são grandes. As fazendas são enormes. Então, eu tenho uma fazenda grande, um latifúndio, que produz... Que tem um único produto principal, no caso o café, e utiliza para isso mão de obra escrava. Ok? E a última característica é a produção, ela é voltada para exportação. Como eu falei agora há pouco, o café não era um produto para o mercado interno. Ele era um produto destinado ao mercado externo. Principalmente Estados Unidos e Europa. Ok? Então, ó. Sistema de plantation. Sistema de playstation, pessoal. Lembra? Sistema de plantation, de plantação. Quatro características. Grandes propriedades, latifúndios, que produzem... Que tem um produto principal, monocultura. Quem trabalha mão de obra escrava. E a produção, ela é voltada para exportação, para o mercado externo. Então, esse é o modelo de produção do café aqui no Brasil. Sistema de plantation. Anotem, pessoal. Não esqueçam dessa. Bom, olha essa tabela, pessoal. Lembrando que o Enem, ele tem muitas questões que envolvem, principalmente geografia, tá? Ele tem muitas questões que envolvem a análise de tabelas. Então, é muito importante, é uma habilidade essencial para o Enem e para outros vestibulares também, óbvio, que você saiba fazer a leitura de uma tabela. Agora, dá uma olhada. Essa tabela é muito interessante, ó. Eu tenho aqui o período histórico, né? Em décadas, em decênios. Então, lá, de 1821 até 1830. 31 a 40, 41 a 50, até 1900. Olha a participação do café em 1821, na primeira década que aparece aqui, ó. Nos primeiros 10 anos. A participação do café nas exportações de tudo que o Brasil vendia era 18%. Aí, repara na coluna do açúcar. É essa a comparação que a gente vai fazer. Enquanto o café respondia por 18% de tudo que o Brasil vendia, o açúcar respondia por 30%. Ou seja, o peso desses produtos nas exportações brasileiras. Quando a gente vai lá para 1881, o valor do café nas exportações passou de 60%, enquanto o açúcar caiu para 10%. Ou seja, o que essa tabela nos mostra? O Brasil, ele passou a ser economicamente dependente do café. Quando a gente fala que um país, ele exporta, ou de tudo que ele exporta, 60% é um único produto, significa o quê? Que ele é dependente. Isso é muito perigoso, tá? Quando você depende de uma única atividade, ou de um único produto, se acontece algum problema com esse produto, uma praga, seca, ou algum problema externo, econômico, você fica sem alternativa. E isso aconteceu. A gente vai ver mais adiante. Então, de quase tudo que o Brasil vendia, mais de 60% era café. Aí, por exemplo, já acabou a monarquia em 1891, mas já subiu para 64%, tá? E vai continuar aumentando, beirando a casa aí dos 70%, já na República também. Ou seja, o café, ele teve uma importância fundamental na nossa economia, mas importância fundamental mesmo, tá? A tabela mostra também, olha a coluna da borracha. A borracha vai ganhando importância, tá? Então, nas últimas datas aqui, ela já está com 15% da participação. Quem perdeu bastante mesmo foi o açúcar, certo? Então, o café, a tabela nos mostra o grande produto desse período, né? Nosso produto de exportação. Trouxe uma mudança econômica, né? Que a gente pode falar assim, ó. A qual que era o centro econômico do Brasil? Nordeste. Como assim, professor? Isso já aconteceu. O Nordeste, que hoje em dia é marcado pela seca, pela miséria, já foi o centro das atividades econômicas do nosso país. Recife, por exemplo, a cidade de Salvador. Hoje em dia, logicamente, o Sudeste, São Paulo principalmente, é a locomotiva econômica do nosso país. Isso também está mudando um pouco atualmente, mas o Sudeste ainda é a região economicamente mais importante. Ok? E a explicação para isso vem do café. Então, a produção cafeeira, a importância do café na economia, ela acabou deslocando o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Pensando em vestibular, aí, pessoal, cai bastante isso. Há uma das consequências da produção cafeeira no Brasil. Qual foi? Deslocamento do eixo econômico do Nordeste, açucareiro, para o Sudeste, cafeeiro. Certo? O café como produto principal. E o café, ele vai gerar muito dinheiro mesmo, tá, pessoal? Mas muito dinheiro. O Vale do Paraíba, ele foi onde a produção cafeeira teve início. Então, atenção agora. Só que o Vale do Paraíba, ele vai entrar em decadência. A produção na região do Vale do Paraíba, onde começou tudo, onde a produção ficou mais forte, onde começou a gerar dinheiro, vai entrar em decadência. Então, para o vestibular, atenção. Por que a produção do Vale do Paraíba entrou em decadência? Atenção. Olha só. Falta de terras, né? Então, não tinha mais terras para expandir na região. Já tinha desmatado tudo. O uso do solo, isso é muito importante. O pessoal estava preocupado com o solo? Não. Então, as técnicas de produção, o manejo do solo, era uma porcaria. Então, a terra, uma única atividade econômica, uma única produção, a terra vai perdendo a fertilidade e eles utilizavam a terra até praticamente o seu total esgotamento. Aí depois reabriu uma terra nova para plantar novos cafeezais. Só que as terras na região acabaram. E o solo, erosão, foi perdendo a fertilidade. A chuva vai lavando, vai levando a fertilidade. Uma cultura só retira também a fertilidade do solo. Ou seja, a região do Vale do Paraíba, ela perdeu ali a liderança na produção por esses fatores. Outro fator que foi muito importante é que a mão de obra escrava ficou mais cara. Aí, por exemplo, olha a data que está aqui no centro do slide. 1860. Por que a mão de obra escrava ficou mais cara? Atenção, ponto de atenção. Em 1850, a gente vai ver em outra aula sobre a escravidão, em 1850 o Brasil proibiu o tráfico de escravos. Ora, óbvio, se pararam de chegar escravos, regra econômica, se pararam de chegar escravos no Brasil, o preço do escravo disparou. Disparou. Ou seja, os produtores de café do Vale do Paraíba que dependiam da mão de obra escrava, eles tiveram mais dificuldade pra conseguir seus escravos. Ah, mas e no interior de São Paulo? Teve uma mudança, tá? Então, a produção que era maior no Vale do Paraíba, agora ela vai se deslocando numa velocidade muito grande, numa marcha pro interior, marcha do café, em direção ao interior de São Paulo, ao chamado Oeste Paulista, como está no slide. Bom, vantagens do Oeste Paulista? Vantagens. O solo muito fértil, uma fertilidade mais profunda. Então, o solo demorava mais pra perder a fertilidade, já é um ponto importante. Só que aí vem uma dificuldade, ó. O transporte do café, ele era feito no lombo de mulas. Imagina, hein, pessoal? Você transportar milhares e milhares de sacas de café no lombo de mulas. Só que, quanto mais você ia pro interior, mais distante você tá do litoral. Ah, vá, professor. Você tá brincando. Quanto mais você ia pro interior, mais você ficava longe do litoral. Ou seja, dificultava pra chegar no porto pra exportar o café. Aí, os investimentos, principalmente dos ingleses, por intermédio do Barão de Mauá, a gente vai falar dele daqui a pouco, levaram o quê? A construção de uma estrada de ferro. Olha, a São Paulo linha ferra, tá aqui em vermelho, ligando o Jundiaí e a Santos. Então, São Paulo, o interior de São Paulo, passa a usar as ferrovias, o trem, a locomotiva, pra transportar o café. Aí, qual que era a vantagem? Vamos comparar o trem com a mula. O trem é mais rápido, óbvio, né? E ele tem uma capacidade de carga muito maior. Ou seja, o investimento nas ferrovias com capitais ingleses, com investimentos do Barão de Mauá, fez o quê? Porque causou o surgimento de uma rede ferroviária pro interior de São Paulo. Inclusive, ó, eu sou de São José do Rio Preto, chegando até São José do Rio Preto, ali no começo do século XX. Ou seja, altos investimentos em ferrovias pra agilizar e aumentar a capacidade de carga de transporte do café. Então, altos investimentos com o dinheiro da produção cafeeira. Lembrando, hein, pessoal, principal produto desse período. O dinheiro do café também era investido em outras áreas. Pensa bem, ó, eu sou um barão do café, um grande produtor. Cara, tá dando tanto dinheiro, o mercado tá bombando. O que eu posso fazer? Eu posso investir o dinheiro do café em outros setores. Então, muitos produtores de café fizeram isso, criaram bancos, investiram em outras áreas. Então, o dinheiro do café, ele urbanizou São Paulo principalmente, Rio de Janeiro também. O dinheiro do café, ele permitiu o surgimento de indústrias, os investimentos fizeram com que várias fábricas, inclusive ligadas à produção do café, surgissem. Por exemplo, fábricas de sacaria, fábricas de produção de alimentos, né, de enlatados que começam a surgir. Ou seja, o dinheiro do café, ele passa a dar um impulso na produção industrial também. O dinheiro do café vai permitir o surgimento de bondinhos nas cidades, a iluminação pública, pavimentação de ruas, praças, prédios públicos. Ou seja, é o dinheiro do café financiando a economia. Surge também uma nova aristocracia, né, uma nova turma de ricos, né, que são os produtores de café. Que a gente pode chamar de os barões do café, uma oligarquia cafeira. Ou seja, esse pessoal vai ganhar muito dinheiro. E dinheiro dá poder, não é, pessoal? Então, a oligarquia cafeira de São Paulo, principalmente de São Paulo, ela vai ganhar um grande poder político no país e vai ter muita influência nas decisões. Agora, pessoal, atenção. Em 1844, foi aprovada, desculpa, lembrando aí, pessoal, que aqui é sem cortes, tá? A gente não fica cortando as imagens, não, tá? É direto. Bom, em 1844, foi criada a tarifa Alves Branco. O que seria a tarifa Alves Branco? Foi uma mudança na tarifa alfandegária. Aqui cabe uma explicação. Pra quem lembra, pra quem assistiu as outras aulas, vou deixar aqui no card. A família real portuguesa, ela veio para o Brasil, escoltada pela Inglaterra. A Inglaterra não fez isso porque era boazinha. Ela ajudou porque ela queria vantagens econômicas. Aí, o que foi decidido, né, no advento da vinda da família real portuguesa pra cá? As tarifas pros produtos ingleses, por exemplo, eram de 15% apenas. Ou seja, o que vinha da Inglaterra pra entrar aqui, pagava 15%. De outros países, chegaria a 24%. De Portugal, por exemplo, era maior, 16%. Mas pra que serve a tarifa alfandegária? Pra impedir que o produto venha de fora e pra estimular a produção interna, o que é muito importante. Você impede a entrada do produto que vem de outro país e estimula a produção interna, certo? Bom, o que a tarifa alfandegária fez? Ela aumentou essas tarifas, ela foi uma mudança na tarifa alfandegária. Então, eu vou ler pra vocês, ó. Se houvesse, por exemplo, o produto que vinha de fora, ele passou a pagar 30% de tarifa alfandegária. Então, por exemplo, o produto vem de fora, ele vai entrar no Brasil, ele vai pagar 30% pra entrar no país. 30% de tarifa alfandegária de taxa. Se houvesse um similar nacional, ou seja, se fosse um produto que estava vindo de fora e o Brasil já produzia esse produto, a tarifa era de 60%. Ó, escuta bem. Tarifa alves branco, vestibular, hein, pessoal? Uma mudança aí econômica muito importante no Brasil. Os produtos importados tiveram um aumento nas suas tarifas. Um produto que vinha de fora e que não existia por aqui, pagaria 30% pra entrar no Brasil. Um produto que vinha de fora e que já existia, já era produzido no Brasil, pagaria 60%. Que é um imposto muito alto, né, pessoal, pra isso. Qual que é o objetivo de uma tarifa alfandegária? É desestimular as importações e estimular a produção interna. Ou seja, você estimularia a produção aqui dentro, gerando emprego dentro do país, gerando renda dentro do país. Isso é óbvio. A maioria dos países hoje em dia no mundo faz a mesma coisa. Você gera emprego dentro do país desestimulando as importações. Vai ser fabricado aqui. Ó, qual é o grande problema hoje econômico do país? Se você olhar os seus produtos... Deixa eu ver a xícara, peraí. A maioria do que a gente tem hoje em dia, produtos de consumo, são chineses. Já repararam isso? Então, quando a gente compra da China, a gente tá gerando emprego na China. E deixando de gerar empregos por aqui. Tudo bem, pessoal? Então, o objetivo da tarifa alves branco, aumentando essas tarifas, era deixar o produto importado mais caro pra estimular a produção interna. Mega, super, hiper importante, tá? Tarifa alves branco. Bom, isso irritou os proprietários rurais, né? As elites agrárias. Por quê? Muitos fazendeiros dependiam de importações de produtos luxuosos europeus que eles consumiam. Ou de maquinaria mesmo, pras suas atividades econômicas. Isso não agradou os grandes proprietários. Mas guarda essa informação, tá? Bom, um cara vai se dar bem com isso, tá? É o chamado Irineu Evangelista de Souza. Mais famoso como o Barão de Mauá. E mais tarde virou o Visconde de Mauá, tá? Bom, quem é esse cara, afinal? Ele é um dos grandes empresários industriais da nossa história. Por exemplo, eu coloquei em vermelho algumas, algumas, tá, pessoal? Quem quiser pesquisar sobre, acha facinho na internet, quais foram as realizações do Barão de Mauá, mas foram muitas mesmo. Então, é um personagem muito importante na história econômica do nosso país. Por exemplo, ele vai criar uma fundição, essa fundição vai produzir canos que vão servir para canalizar o rio Maracanã, lá no Rio de Janeiro, levando água para a casa das pessoas. Essa mesma fundição vai construir canhões que vão lutar, que vão ser usados. Não, o canhão não vai lutar, né? Canhões que vão ser usados na Guerra do Paraguai. Ele vai construir um estaleiro, olha isso, hein, pessoal? Ele vai construir um estaleiro de produção de navios a vapor, vai produzir 72 navios, empregava 300 pessoas, ou seja, o cara investimento pesado na economia do nosso país, ou seja, produção interna, ok? O que mais? Ele vai promover a iluminação a gás no Rio de Janeiro. Como que era feita a iluminação? Os caras matavam, a Baía da Guanabara era cheia de baleias, tá? Muitas baleias. Aí o pessoal fazia o quê? Matava as baleias e utilizava o óleo da baleia para acender lamparinas nas ruas. Imagina o cheiro, né, pessoal? Então, queimava o óleo da baleia para iluminar a cidade do Rio de Janeiro. O que o que o Mauá fez? Ele criou uma empresa de iluminação, iluminação a gás, né? O que melhorou muito a aparência da cidade. A iluminação a gás era muito mais eficiente do que a iluminação com óleo de baleia, óbvio, tá? Ele vai construir a estrada de ferro Rio Petrópolis, tudo bem? Pessoal. Só que guarde essa informação que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Ele vai recriar o Banco do Brasil. Lembrando, o Banco do Brasil, ele faliu lá no governo de Dom Pedro I. Vou deixar o card aqui também. Durante o Banco do Brasil. Durante o governo de Dom Pedro, o Banco do Brasil foi a falência. Mas por quê? Quando o Dom João voltou para Portugal, ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil embora. Aí o Dom Pedro fez umas besteirinhas lá e acabou falindo o banco, tá? O Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, ele refundou o banco, recriou o Banco do Brasil. Então, investimento também no sistema financeiro. O dinheiro dele, pessoal, olha isso, ó. A fortuna do Barão de Mauá chegou a ser equivalente a 20% do PIB brasileiro. Para tudo, hein? A riqueza do Barão de Mauá, o seu patrimônio, chegou a ser equivalente a 20% do PIB do Brasil. Ó, geografia. O que é PIB? Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, durante um determinado período. No país, na região, no município, no planeta. Então, PIB, soma de todas as riquezas produzidas. Então, de todas as riquezas produzidas, no nosso país, no Brasil, o Barão de Mauá sozinho tinha o equivalente a 20%. É muita coisa. Ou seja, o cara, né, economicamente não dá para contestar. Além disso, ó, do que está aqui, investiu em navegação no Amazonas, investiu no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, na Linha Ferra também. Ou seja, era um visionário para a época. Só que é o seguinte, ó, vamos voltar na construção da ferrovia Rio Petrópolis. Olha o que ele vai fazer. Ele, na inauguração do começo da obra, ou seja, quando ele foi iniciar a obra dessa ferrovia, teve uma cerimônia e ele convidou o Dom Pedro II. Olha isso, hein, pessoal? Olha que história. Teve uma cerimônia e ele convidou o Dom Pedro II. Então, o imperador estava presente na inauguração da obra que ia construir aquela ferrovia Rio Petrópolis, mais tarde ligando Minas Gerais, tá? Bom, o que ele fez? Olha isso. Ele mandou fazer uma pá cravejada de prata, tá aí a foto dela, ó, e uma carriola, tá? E o que ele fez, pessoal? Ele pediu para o imperador dar a primeira pasada. Ele pediu para tudo. Ele pediu para o imperador dar a primeira pasada, ou seja, Dom Pedro II, imperador do Brasil, pegou a pá e jogou terra dentro da carriola. Bom, mas o que isso tem de mais? Gente, o trabalho nunca foi coisa para os nobres. A nobreza não se dedicava a atividades manuais. O trabalho era coisa de escravo. O trabalho não era bem visto pela sociedade aristocrática brasileira. Aí o que ele fez? Ele fez o Dom Pedro, que aceitou, né, usar uma pá na frente de muita gente. E dizem que o imperador ficou muito incomodado com isso. Muito incomodado com isso. E quando foi inaugurar a ferrovia, ele ainda citou esse fato, né, que o imperador tinha usado a pá. Pegou muito mal para ele em relação ao imperador. Só que mesmo assim ele recebeu o título de barão e magistrado de visconde. Por quê? Porque economicamente o barão de maior era muito importante. Mas teve esse fato pitoresco, né, ele pediu para o imperador usar uma pá. Bom, aí em 1860 vem a vingança, né, pessoal? A gente pode dizer isso. O governo mudou as regras. Lembra da tarifa Alves Branco, que deixou o que vinha de fora mais caro? O governo mudou algumas regras nas tarifas, permitindo que embarcações fossem compradas sem taxas lá de fora e que produtos, maquinário agrícola fossem comprados de fora também sem taxas ou com taxas menores. Essa diminuição das tarifas alfandegárias prejudicava a atividade econômica de Mauá. Então as suas empresas começaram a ir na falência. Foi uma espécie de vingança, né, dos produtores agrícolas que eram contra o barão de Mauá, contra aquelas tarifas e talvez uma vingança do imperador também por causa da pá. O fato é que essas mudanças nas tarifas alfandegárias acabaram arruinando economicamente o barão de Mauá. O Banco Mauá, né, o banco que ele criou, além do Banco do Brasil, faliu em 1875. Aí o que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha, vendeu tudo o que tinha, para pagar as dívidas, pagou todas as dívidas, tá? Então ele não morreu com dívidas e morreu lá no dia 21 de outubro de 1889, um mês ali praticamente antes do Brasil virar uma república, certo? Talvez se ele vivesse na época da república ele tivesse mais oportunidades econômicas, tá? Mas o fato é que o Mauá, ele era muito diferente da maioria dos ricos no país, das elites no país. Ele tinha uma visão empresarial, enquanto a elite agrária, né, ela parece que ela queria manter essa dependência econômica em relação aos produtos industrializados que vinham de fora do país, certo? Tanto que essa mudança nas tarifas prejudicou a economia industrial do Brasil, certo? Bom, a escravidão também estava caminhando para o fim. Era necessário fazer o quê? Encontrar uma solução para a mão de obra. Como a cafeicultura estava expandindo para o interior de São Paulo, era necessário o quê? Encontrar substitutos para trabalhar na produção cafeeira. Bom, em 1850 acabou o tráfico. O Brasil proibiu o tráfico de escravos, a gente vai trabalhar com isso ainda. Qual que seria a solução, então? Trazer imigrantes europeus, a Europa estava um caos, a Europa passando por revoluções, unificação italiana, unificação alemã, a primavera dos povos, a Europa estava um caos. População italiana pobre, população europeia empobrecida também. Então, o sonho de muitos europeus, olha isso, hein, pessoal? O sonho de muitos europeus era vir para a América para melhorar de vida. Hoje é um pouquinho o contrário, né? Mas o sonho de muitos europeus era vir para a América para melhorar de vida. Bom, muitos fazendeiros, ou alguns fazendeiros, perdão, eles começaram a incentivar a vinda de europeus para cá. O principal foi esse cara aqui, ó. O senador, em 1847, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, ele vai criar o que ficou conhecido como sistema de parceria. Atenção, gente, ó. Pelo sistema de parceria, vestibular, hein, pessoal? Sistema de parceria, o fazendeiro, ele faz a propaganda na Europa. Então, ó, vamos para o Brasil, terra de oportunidades, você vai trabalhar na produção cafeeira, sua vida vai melhorar. Mais ou menos isso, tá? Bom, o fazendeiro pagava a viagem da Europa para o Brasil de navio. Chegando aqui, o transporte do litoral até a fazenda, chegando na fazenda, alimentos, todos os subsídios básicos, as ferramentas para trabalhar na fazenda. Um pedaço de terra, um lote dentro da fazenda para produzir alimentos. Ou seja, o fazendeiro bancava toda a etapa inicial, desde a viagem da Europa até o Brasil, até o início na fazenda, com ferramentas, com mantimentos, com roupas, com moradia e também com um pedaço de terra para a produção de alimentos. Parece um bom negócio, né? Mas o sistema de parceria, ele tinha uma armadilha e pegou muito mal, hein? Bom, o fazendeiro, ele queria cobrar essa dívida, ele não gastou dinheiro com o imigrante para a vinda? Então, não era de graça, o fazendeiro ia cobrar. Como que o imigrante receberia o pagamento? Atenção agora. O pagamento do imigrante pelo sistema de parceria era em café. Então, muitas vezes, o que acontecia? Ele chegava, daí quatro anos o cafezal começava a produzir e aquela dívida ia acumulando. E o que o fazendeiro fazia? Ele cobrava juros sobre a dívida, ou seja, a dívida ia aumentando. E o imigrante, ele só poderia sair da fazenda quando pagasse a dívida. O cara recebia em café, ele tinha que vender o café para o próprio fazendeiro e tinha uma dívida para pagar. Essa dívida se tornava impagável, principalmente devido aos juros. Ou seja, o sistema de parceria foi uma forma de escravidão imigrante disfarçada, tá? Os fazendeiros que estavam acostumados com a escravidão confundiam os imigrantes com escravos, ou com escravos. Em muitas fazendas, você tinha imigrantes livres e trabalhadores escravos, né? Então, os fazendeiros parecem que confundiam isso. Então, resumindo, o que foi o sistema de parceria? Criado ali pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro. Por esse sistema, o fazendeiro pagava o transporte da Europa até o Brasil, do litoral até a fazenda. Pagava todos os custos iniciais, pedaço de terra para produzir alimentos. O imigrante receberia em café. O café, parte da produção ele tinha que dar para o fazendeiro. E, normalmente, a parte do imigrante ele vendia para o próprio fazendeiro. Acontece que todo o dinheiro que o fazendeiro gastou para trazer o imigrante, ele queria de volta. E, para isso, cobrava juros, juros altos. O imigrante nunca conseguia pagar essa dívida. E não poderia sair da fazenda enquanto não pagasse. Essa situação levou a uma revolta entre 1856 e 1857. na fazenda Ibicaba, que era justamente a fazenda do senador Vergueiro. Então, não deu certo o sistema de parceria. Alguns governos europeus reclamaram com o governo brasileiro da situação dos imigrantes por aqui. Imigrantes que reclamaram foram expulsos do país. Ou seja, era uma visão escravista ainda da sociedade. Qual foi a solução? A solução foi a chamada imigração subsidiada ou sistema de colonato. O governo da província de São Paulo vai assumir a conta. Quem vai pagar a vinda dos imigrantes é o governo da província de São Paulo. Então, ele vai pagar essa conta. Chegando aqui, o imigrante ficava na hospedaria do imigrante. No litoral de São Paulo. Hospedaria do imigrante. Ele era contratado para trabalhar em uma fazenda. Agora, o imigrante passa a receber em café, mas tinha um salário também. Ou seja, e não tinha mais aquela dívida do começo. O sistema de imigração subvencionada ou de colonato acabou dando certo. Os temas de parceria, não. Beleza, pessoal? Bom, encerramos a nossa discussão econômica sobre o segundo reinado. Então, só relembrando uma coisa. Qual foi o principal produto da economia durante o segundo reinado? O café. Ok? O dinheiro do café foi investido apenas na produção cafeira? Não, o dinheiro do café foi investido na urbanização do país. São Paulo, Rio de Janeiro principalmente. Ferrovias, indústrias. O Barão de Mauá aproveitou o período. Fez altos investimentos, mas a influência da aristocracia agrária acabou derrubando o Mauá também. O café era o principal produto de exportação do Brasil. Chegando, no final do segundo reinado, a 61% de todas as exportações. Ou seja, no segundo reinado, o Brasil era o café. Em nosso próximo encontro, vamos falar da escravidão. Como foi o fim da escravidão no nosso país? Ou quais foram os fatores, principalmente, que levaram ao fim da escravidão no nosso país? Vamos falar de Lei do Vento e Livre, da Princesa Isabel. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela companhia, tá? Tá vazio. Ou bem, faz um café pra mim? Daqui a pouco vem outro, tá? Pessoal, like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, tá? Precisar de qualquer coisa, entre em contato. Tudo bem? Beijo do professor Fabião. Não esqueça, hein? Vamos juntos construir a história. Tchau.